Pra você que quer ter o nome publicado no edital de aprovado de um concurso, quer ser um funcionário público, a Márcia Fernandes tem uma história de sucesso, viu gente? Ela foi aprovada em vários concursos e até se profissionalizou em ajudar as outras pessoas. É por isso que ela vai dar aí algumas dicas bem interessantes. Vamos ver. Eu passei em alguns concursos, né, e reiterado, reiteradas vezes em primeiro lugar. E a partir daí as pessoas começaram a me pedir, né, que eu desse aulas, que eu as ajudasse. Eu comecei fazendo esse trabalho fora do meu horário de trabalho no setor público, né? Eu atendia na minha casa, lecionava na minha casa. Começava às vezes com três, quatro pessoas e vinha vindo mais. Depois tinha que descer pro salão do condomínio, depois tinha que alugar auditórios de hotel. Até que em 2012, né, a gente não teve muita saída. Falamos, não, vamos nos profissionalizar. A pessoa precisa ter clareza do que ela quer, ela precisa ter certeza, né? A partir daí fica mais fácil definir qual curso que ela deve fazer, qual concurso ela deve prestar e o que ela tem que estudar. É um concurso público não é algo que se tenha todo ano. É um objetivo a médio e longo prazo. Muitas vezes a pessoa espera quatro, cinco anos pra prestar um concurso. Por isso, nesse momento, ela tem que ter um projeto, ela tem que ter objetivos muito claros, mas ela também tem que estabelecer prioridades. Pra isso, às vezes, ela vai ter que abrir mão de baladas, né, de um lazer muito noturno, que faça perder horas de sono ou que é descansada pra estudar. O estudo exige foco, exige disciplina, né, e exige que a pessoa esteja descansada, que ela tenha um ambiente pra ela poder estudar também. E aí E aí